Coisa mais bonita é você Assim, justinho você Eu juro Eu não sei por que você Você é mais bonita que a flor Quem dera A primavera da flor Tivesse Todo esse aroma de beleza Que é o amor Perfumando a natureza Numa forma de mulher Por que é tão linda Assim não existe E a flor Nem mesmo a cor não existe E o amor Nem mesmo o amor existe Nem mesmo a cor não existe E a flor E a flor Não existe E a flor Obrigado.